Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao curso Visão Computacional, o guia completo. O meu nome é Joanes Granatir, eu sou o fundador da plataforma IA Expert Academy, que é uma plataforma de assinatura específica sobre cursos na área de inteligência artificial e ciência de dados. E eu que farei a narração de todas as aulas desse curso. A ideia é você ter uma visão bem abrangente sobre a área da visão computacional, que é basicamente a simulação da visão humana em computadores. Agora você verá o conteúdo que será abordado nesse curso, que está dividido em 16 partes. Na primeira parte, nós vamos começar pela área mais básica da visão computacional, que é a detecção de faces. E você pode observar um pedaço do código-fonte que nós vamos implementar passo a passo. A maioria dos módulos serão desenvolvidos utilizando o Google Collab Online. Portanto, será mais fácil acompanhar esse curso, pois você não vai precisar perder tempo instalando e configurando bibliotecas na sua própria máquina. Nesse módulo, nós vamos trabalhar com duas bibliotecas. A biblioteca OpenCV e também a biblioteca Delib. E vamos trabalhar com três técnicas. A hard cascades, que é a maneira mais básica para você trabalhar com detecção de faces. E também com as técnicas ROG e CNN, que significa redes neurais convolucionais. E aqui você pode observar um exemplo que nós vamos implementar. Dada uma série de faces, o nosso objetivo é fazer a detecção. Além de faces, você também vai aprender a detectar outros objetos, como por exemplo, detecção de carros, detecção de relógios de parede, e também a detecção do corpo inteiro de pessoas. Logo na sequência, na parte 2, você vai aprender sobre reconhecimento facial. Na primeira parte do curso, você vai aprender a somente detectar as faces, colocar aquele retângulo em volta da face. Enquanto que no segundo módulo, você vai aprender a indicar quem é a pessoa que foi detectada. E também vamos trabalhar com o OpenCV, utilizando o algoritmo LBBH. E na sequência, vamos usar uma técnica mais robusta com a biblioteca Delib. Note que aqui nós temos uma base de dados da Universidade de Yale, que será utilizada como teste. Nós temos a previsão do algoritmo, por exemplo, classe 15 ou a pessoa 15, e o resultado esperado, número 15. Nós estamos fazendo o reconhecimento de cada uma dessas pessoas. Na parte 3, nós vamos trabalhar com o rastreamento de objetos. E a ideia é selecionar um objeto, uma pessoa que nós queremos rastrear, e perceba que o algoritmo consegue acompanhar essa pessoa até o final do vídeo. Essa aqui é a técnica de rastreamento. Na parte 4 do curso, você vai aprender sobre redes neurais artificiais, aplicado em classificação de imagens. Inclusive, as aplicações mais avançadas e complexas de visão computacional, são desenvolvidas utilizando redes neurais. Portanto, você terá uma série de aulas teóricas sobre esse assunto, e logo na sequência nós faremos a implementação. Na parte 5, vamos utilizar outro tipo de rede neural, que são as redes neurais convolucionais, que é um tipo específico de rede neural, que é muito utilizado na área de visão computacional, já entrando na área de deep learning, ou aprendizagem profunda. Na parte 6, também vamos utilizar as redes neurais artificiais, e você vai aprender uma técnica chamada de transferência de aprendizagem, e também fine-tuning, que é a ideia nós utilizarmos uma rede neural pré-treinada, aplicada nos nossos próprios projetos. E o estudo de caso que nós vamos desenvolver na parte 4, 5 e 6, será o reconhecimento de dois personagens famosos do desenho dos Simpsons, o Homer e o Bart. Basicamente, nós vamos enviar uma imagem do personagem para a rede neural, e no final nós teremos a indicação se é uma imagem do Homer, ou se é uma imagem do Bart. O interessante da parte 4, 5 e 6, é que nós vamos trabalhar com esse mesmo exemplo, e você vai poder comparar os resultados dessas três abordagens. Na parte 7, nós vamos trabalhar com redes neurais para classificação de emoções, tanto em imagens quanto em vídeos. Aqui você pode visualizar um dos resultados, nós temos várias faces, nós vamos fazer a detecção de faces, e logo na sequência vamos indicar se a pessoa está feliz, se a pessoa está com medo, se a pessoa está surpresa, e assim por diante. Na parte 8, vamos trabalhar com os autoencoders, com um estudo de casos sobre compactação de imagens. Nós temos um exemplo, utilizando uma base de dados composta por vários objetos, nós temos essa imagem original de um caminhão, nós aplicamos um autoencoder para fazer a compactação da imagem, ou seja, nós reduzimos o tamanho dela, e logo na sequência, nós utilizamos esses dados compactados para gerar a imagem original novamente. Na parte 9, nós vamos trabalhar com uma das técnicas mais modernas para detecção de objetos, utilizando IOLO. Esse é o exemplo que nós vamos desenvolver. Perceba que conseguimos identificar semáforos, carros, pessoas, e também se as pessoas estão carregando uma mochila. Na parte 10, nós vamos trabalhar com o reconhecimento de textos, utilizando a famosa técnica de OCR. Podemos observar esse exemplo de uma foto de um trecho de texto extraída de um livro, e quando aplicamos o OCR, perceba que nós temos a conversão de imagem para texto. Na parte 11, vamos trabalhar com o reconhecimento de gestos e ações. Podemos observar esse vídeo com o resultado. Note que quando o movimento do polichinelo está completo, nós mostramos uma mensagem indicando que o movimento está correto. Quando as duas mãos estão no topo, e as duas pernas estão afastadas. Esse exemplo do polichinelo é bastante interessante, caso você seja um personal trainer e queira avaliar se os seus alunos estão fazendo os exercícios corretamente. Logo na sequência, na parte 12, vamos trabalhar com a técnica chamada Deep Dream, que a ideia é gerar imagens alucinógenas. Por exemplo, nós temos essa imagem original, e depois que nós executamos o algoritmo, nós conseguimos obter alguns resultados interessantes, como se fosse o esboço de algumas cabeças de animais no topo da imagem. Aqui temos esse outro exemplo de uma imagem original, e depois da execução, temos um exemplo parecido com esse. Na parte 13 do curso, você vai aprender sobre a transferência de estilo, que essa é uma das aplicações mais interessantes de visão computacional, que conforme o próprio nome indica, é você transferir o estilo de uma imagem para outra imagem. Nós temos essa imagem original do personagem Chaves, e temos a imagem de estilo. O nosso objetivo é enviar esse estilo para a imagem original, tendo esse resultado bem interessante, como se você estivesse revivendo algum pintor que já tenha falecido, por exemplo. Nós temos esse outro exemplo, com a mesma imagem original, e aplicando esse estilo, temos esse resultado na nossa imagem. Na parte 14, você vai aprender sobre as GANs, que são as redes adversariais generativas, que é muito utilizado para criar novas imagens do zero. Aqui nós podemos visualizar um pequeno resultado do que as GANs podem fazer. Perceba que nós temos uma GAN para criar imagens de roupas. Aqui nós temos uma calça, temos alguns sapatos, temos uma camisa, e o interessante dessas imagens é que elas, de fato, não existem no mundo real. A própria rede neural criou essas imagens do zero. E, por fim, na última parte do curso, você vai aprender sobre segmentação de imagens. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem original, e o objetivo é selecionar somente essa parte onde nós temos a informação sobre o cachorro. Isso que é segmentação de imagens. Você detecta um objeto e depois você seleciona somente a região de interesse. É um algoritmo um pouco mais avançado do que a detecção de objetos, no qual você coloca somente aquele retângulo. Nesse caso, nós queremos fazer a extração de toda a informação do objeto. Perceba que, nessa outra imagem, nós conseguimos fazer a extração até do rabo desse cachorro. E esse é o conteúdo que você vai aprender nesse curso, Visão Computacional ou Guia Completo. Conforme você pode ter observado, o nome do curso justifica-se pelo fato de que você vai aprender praticamente todas as áreas e vai implementar exemplos passo a passo de cada uma delas. Dessa forma, você terá uma visão geral e abrangente sobre a área e caso você goste de alguma área específica, você pode estudar mais sobre elas. O objetivo do curso é justamente que você tenha essa visão bem abrangente do que é a visão computacional e quais são as suas principais áreas. E na próxima aula, nós já vamos iniciar com o conteúdo sobre detecção de faces. Obrigado e até lá! Tchau! Tchau!